Então meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês aí todo o passo a passo e como eu refaço minha raiz Também vou falar um pouquinho aí sobre o desbotamento dessa tintura aqui Que é a tintura que eu uso, que é a 7644 da Beauty Color Se você quiser saber tudo o que eu acho sobre essa tintura, como é o fato do desbotamento dele E também o processo de como eu refaço minha raiz e pinto meu cabelo É só você continuar assistindo esse vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto gente, tá aplicado na raiz Agora eu vou deixar agir por 20 minutos e depois eu volto pra aplicar no restante das pontas E aí 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 acompanhou aí todo o processo, vale a pena acompanhar, tá bom, meus amores? a tintura que eu uso, como eu mostrei pra vocês, é a Beauty Color eu uso duas caixinhas, tá bom? e dá pra fazer meu cabelo, minha sobrancelha e se brincar, ainda sobra um pouquinho porque, querendo ou não, eu tenho muito cabelo mas quando eu faço o retoque, faço só na raiz e desço pro comprimento só mesmo o que sobrar, tá bom? então, esse foi o resultado como vocês podem ver, ó cobriu 100% e eu deixei pra vir gravar esse vídeo agora depois desses dias passados depois dessas etapas, três etapas aí do cronograma capilar que eu tô fazendo, gente pra mostrar realmente a cor que fica depois do desbotamento essa daqui, ela tem um desbotamento bem bacana eu ainda não matizei, tá bom? e vou passar um bom tempo aí sem matizar porque a cor é uma cor que fica bonita é um desbotamento que não escorre não mancha muito, não sai manchando travesseiro, banheiro, toalha, nem nada ela desbota naturalmente e cada vez que ela vai desbotando vai ficando um tom mais bonito pelo menos na minha opinião assim que a gente pinta, ele fica assim um tom mais avermelhado conforme você vai lavando ela vai desbotando e vai ficando nesse tom aqui é o tom que eu particularmente amo é esse tom que ele tá atualmente, tá bom? meus amores então o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado como eu falei no meu cabelo é 27644 desse kit completo, tá bom? é... se gostou não se esquece de deixar aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreva aqui no canal mil beijos e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto